Pessoal, estamos na Feira Livre de Parabenim, na barraca de Silvio A barraca que vende todos os tipos de tempero E agora, ela está com novidades aqui, ó São quantos? 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esse aqui é igual, é? Só tá faltando Ana Maria, é igual 8, então são 9 tipos Só tá faltando Ana Maria É novidade, ela não tinha aqui não Vem cá, esse aqui serve pra quê? Esse vamos lá em carne Em carne, como é que é o nome? Pega-marido Pega-marido? Uhum Pega-marido, e esse? Chimichuris Chimichuris, pra que serve? Carne também, cozido, botar em qualquer coisa Esse aqui é diferente, ó Esse aqui é o limão pepe, esse serve pra peixe, frango, é bife E esse? Esse aí é o pega-esposa, é a mesma função do pega-marido É pega-esposa? É, é pro marido cozinhar pra esposa Aqui é o de feijão É uma beleza Aqui é pra colocar no feijão? É, pra colocar no feijão E esse? Esse é o chimichuris É o mais usado que o pessoal conhece também Pra carne também, né? Pra carne, pra frango Esse é igual, né? Essa é a verdura Esse aí é a páprica Qual? Páprica É pra quê? A páprica defumada Serve pra botar também em tudo É tipo corante, é? Isso, tipo corante Ela dá um sabor Isso, né? Esse é o eduguete Serve pra quê? Carne também Carne, frango, salada, molho, sopa Vem, cai um pacotinho desse aqui é quanto? Tá 3 reais Qualquer um? Qualquer um Qualquer um é 3 reais, pessoal Na barraca dela E você vai encontrar outras coisas aqui O alho Vai, alho, alequim Vai encontrar aqui, ó É a semente do arugulha Arugulha Aqui também tem Eterfizado Aqui tem, ó Cominho Cominho moído Queto Esse aqui é o quê? Pimenta em grão Pimenta Cominho queto Açafrão Açafrão do povo Você tem açafrão também em raiz? Raiz tenho Tem raiz, ó Corante Esse aqui é o quê? Eba doce E esse aqui? Camomila Camomila Pra você tomar um chá assim aí, ó Orégano Orégano Coia de louro Esse aqui é o quê? O quento E aqui tem mais, ó É o rio Você vai encontrar também, ó Búcha vegetal aqui Rapaz, é a melhor barraca, hein Ó Até coxunil Você vai encontrar na barraca dela aqui, ó Você colocar no seu sofá É bom demais, pessoal Você viu aí Um pouquinho Que você vai encontrar Na feira livre Aí, ó Na feira livre de Paramirim Vem até o alho, ó Opa Pimenta também, ó Canela Tudo O que você procurar aí Você vai encontrar É a barraca boa Feira livre de Paramirim Todos os sábados E sexta-feira Você pode vir aqui E você vai ter Novidade Valeu, pessoal